Fala ai galera, beleza? Subic Jackman's é mais um vídeo Já que eu to com Call of Duty Black Ops O primeiro Black Ops Estou jogando aqui em um mapa Que é o mapa que eu mais gosto na série Mesmo Black Ops não sendo o jogo que eu mais gosto Mas é o seguinte, o Black Ops aqui de PC Ele é bem interessante, ele é diferente dos outros spots que eu joguei Porque a gente tem um server browser E basicamente você pode escolher o server que você quer entrar E eu estou aqui em um server que é o Um server com ping relativamente baixo Estou nos Estados Unidos o server, então se sente pouco o ping Está 200 agora Mas fica entre 180 e 200 Mas todo mundo meio que tem esse ping Então não tem muito problema Mas é o seguinte, o legal aqui de ter o server browser É que, e também nesse jogo ele tem umas opções de mods Mas esse server não tem nenhum mod O legal do server browser é que dá para o cara mudar alguns parâmetros Do game Então por exemplo Aqui dá para ter 18 pessoas jogando Embora se esteja jogando de manhã não está com 8 pessoas Temos 13 se não me engano Pelo que eu vi agora Então Assim, é interessante que dá para ter esse tipo de diferença Dá para ter fast respawn também As vezes você tem algum emote que não dá para você voltar rapidão O cara as vezes coloca para voltar rápido Então Tem essas diferenças aí que são bem interessantes Esse server aqui também ele tem Fast XP né Então você ganha a experiência mais rápido Que é bem legal Mas de modo geral Essas 2 são as diferenças Só que assim, é legal porque dá para você escolher né O que você quer jogar E exatamente As vezes algum mapa igual esse server aqui O cara Caraca Eu morri aqui O cara foca no Nooktown Então só tem nooktown E é um mapa que eu gosto para caramba Então muito bom Tem servers que fazem isso também com outros mapas Mas a maioria é nooktown né Mas é o seguinte É interessante aqui o game Achei ele bem legal Foi o jogo acho que eu mais joguei No Playstation 3 O online Não sei, não tenho certeza Mas com certeza foi o que O que mais fez diferença Nossa como que eu não passei ali Não sei Mas foi o que mais fez diferença Porque Foi o primeiro código que eu joguei de verdade assim Online Então é bem interessante Mas vamos lá Vamos tentar matar pessoas aqui Mas é o seguinte O vídeo eu sei que vai ficar um pouco mais rápido Esse server vai ter 10 mil kills Mas o jogo é bem doidão Ainda mais em nooktown né Mas Acho que eu não tenho muita coisa para falar A maioria das coisas é Realmente mostrando no game Caraca Eu vi o 3 ali para me matar Óbvio né Eu estava no respawn dos caras Mas É o game é bem da hora Tipo se você tem um jogo assim E você não joga muito tempo Eu recomendo E caraca Nossa já era Vou ficar dentro da casinha agora Então eu recomendo bastante o game Porque Ele é interessante Ele ainda é muito bom E isso daí aconteceu Acho que com a maioria dos cards que eu joguei Ainda mais os Os cards que Que eu não joguei muito Assim Eu pego e jogo E vejo porque que eles eram tão bons Caraca O cara que conseguiu colocar o negócio dentro ali Mas então Os jogos eram bem bons na época E esses jogos são interessantes porque Eles não dão lag Eles não travam Não Não tem nenhum problema Tipo Você pode jogar com uma placa de vídeo Mais ou menos Eles rodam E ainda por cima São os jogos mais divertidos Na minha opinião É óbvio Mas Eu acho isso daí bem interessante E Pô Vamos tentar aqui jogar o direito Então não sei se a gente vai conseguir ganhar É difícil de virar Nossa Os caras estão me jogando aqui Umas 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 bagulho de ficar Cego Morre já Ae Caraca tem um monte de cara aqui Deixa eu segurar a frag E jogar Eu joguei errado porque eu fiquei cego Mas tudo bem Esse cara é um inimigo Esse cara também é um inimigo Opa Deixa eu abaixar aqui Ahn Temos mais inimigos Aqui não Aqui tem Aqui eu sei que tem Opa Opa Nossa Esse daí foi bonito hein Agora morri mas Tudo bem Vamos jogar um Care Package aqui Mas então O jogo ele Sei lá Achei ele bem bacana Eu tô jogando ele faz pouco tempo Nível 11 né Acabei de copar pro nível 11 Mas ele é bem legal Acho que também o Black Ops Por enquanto foi o que eu No PC achei o mais legal Porque ele tem essa diferença Realmente De você ter o server browser E conseguir escolher algumas coisinhas Bem interessante É Sobre mods também Eu joguei num server Era brasileiro inclusive Que tinha mod E ai assim O mod Não Não foi algo totalmente maluco Foi Foi um mod que Caraca Pô não da pra subir aqui Nem sabia Foi um mod que O cara mudou algumas coisinhas assim Que Deixaram o jogo Entre aspas Um pouco mais realista Então Foi até interessante Mas O problema dos servers com mods É que eles não Não dão rank Então tipo Assim né O cara ele Ele geralmente Provavelmente Vai deixar Se ele for inteligente Como esse dai do BR Deixou Umas classes Default Que Se eu não me engano Todo mundo só pode usar As classes default E é interessante Porque o rank Não Não influencia em nada Agora É Se não tiver isso é foda né Porque ai você vai ter que ser um rank bem mais alto E também assim Claro Hoje em dia Não joga esse jogo Pra ficar pegando o rank né O jogo já tá antigo Mas Mas pela diversão Então Acho que Isso dai também é legal Porque É um feature a mais ai Que Provavelmente Agrada Todo mundo Tipo Porque Não ter Já que tem Tipo Se tem a opção de ter Não vai atrapalhar ninguém Então Eu não vejo nenhum problema né Se não tá me atrapalhando Não tem nenhum problema Então isso dai eu achei bem interessante Vamos ver se consigo matar ai uns caras Pra gente tentar Ganhar mais ponto Cara Ae boa Nossa ganhamos Beleza Então a gente ganhou galera Vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham ganhado Ganhado Não Espero que vocês tenham gostado Mas Foi legal a gente ganhou de virada Bem bacana E Pô deem like deem um favorito Se vocês tenham gostado E é basicamente isso Então galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu disse E é isso ai Valeu Falô